Discutir o projeto, vereador Elvis Cortes. Obrigado, presidente Jair de Gregório, secretário Catatau. Eu vou discutir o projeto, sim. Mas antes de começar a discutir o projeto, eu disse aqui uma vez que o Gilson Reis, caro colega, companheiro, um homem muito culto, estudioso, um homem de caráter, mas quando ele vem aqui falar mal do Valadão, de novo, de novo, eu falei com ele que eu viria, se ele viesse 100, eu viria 101, às vezes. Então, dizer para a vossa excelência, vereador Gilson Reis, que nós, vereadores aqui, não nos prostramos diante da PBH, não. Nós temos um bom relacionamento com a Prefeitura de Belo Horizonte. E a voz que está aqui nesta casa, é a voz que chega às comunidades dessa cidade. E junto com a Prefeitura, com certeza, muitas coisas, coisas grandes, o prefeito Alexandre Calil, junto com o excelentíssimo secretário de obras, José Valadão, que eu lanço ele a vice-prefeito do Calil. José Valadão, obrigado, Arnaldo. Obrigado. José Valadão, lanço ele a vice-prefeito dessa cidade. Essa cidade tem ganhado com obras, tem ganhado de uma maneira que nunca se ganhou há quanto tempo? Há muito tempo. Então, o que eu quero dizer, vereador Jair, que esse impositivo, esse orçamento, isso não funciona. Se nós formos analisarmos o que Belo Horizonte está ganhando, é muito mais do que esse orçamento impositivo que eles querem, sei lá, 2 milhões, 5%, não sei. Mas a palavra, a obra, o relacionamento da Câmara Municipal com a Prefeitura, e eu estou aqui há 7 anos e eu posso dizer isso, é muito melhor do que nos outros tempos, porque somos recebidos, conversamos, relacionamos, respeitamos. Então, Gilson, quando você ouvir aqui esse microfone, respeite José Valadão, é um homem que trabalha muito e trabalha muito para essa cidade. Parabéns, Calil, parabéns, José Valadão, pelo trabalho. Obrigado, vereador El.